Hoje, nesse vídeo, você vai saber a minha maior ostentação dentro do marketing de afiliados. Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Bom, nesses dias aí eu estava vendo alguns vídeos aí de algumas pessoas aí que trabalham com o marketing de afiliados e ficaram ostentando carro, casa, essas coisas, e eu acabei gravando também esse vídeo. Eu falei, cara, vou falar um pouco mais sobre a minha ostentação dentro do marketing de afiliados. Eu creio que isso é muito subjetivo, ou seja, depende de cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que trabalham para ter carros luxuosos, mansões, casa de alto luxo aí, ou algo do tipo. Mas, nesse caso, eu gostaria de falar a minha realidade da minha ostentação, tá? O que eu acho, na verdade, a minha ostentação, e eu gostaria de compartilhar com você, que acompanha o meu canal já faz há muito tempo, ou está chegando hoje no meu canal. Se você não sabe, meu nome é Diogo Mitsuda, e eu trabalho com marketing de afiliados. Ajuda pessoas a ganhar dinheiro pela internet também. E se você já gostou desse vídeo também, deixa seu like, e também não se esqueça, se inscreva no canal, porque assim você não vai perder nenhum vídeo quando subir aqui, e o YouTube vai enviar uma notificação para você. E também lembrando, tira o sininho cinza ao lado, para que você possa receber 100% das notificações. Bom, galera, eu quero compartilhar com vocês que isso é algo muito subjetivo. Por quê? Porque, na verdade, para cada pessoa, tem um sonho de querer realizar. Por exemplo, no meu caso, foi a liberdade financeira, a liberdade temporal e geográfica. Mas, na verdade, seria mais a liberdade temporal. Muitas pessoas gostariam de um tempo para passar com a sua família, tempo para poder aproveitar a vida. Então, nesse caso, eu gostaria de falar para vocês, compartilhar, que a minha maior ostentação é essa liberdade que eu desfruto. A liberdade de ter uma qualidade de vida maior, a liberdade de fazer o que eu quiser, quando eu quiser. É claro, com disciplina. E, por exemplo, se eu estou trabalhando, eu vou trabalhar. Mas, quando eu tenho algo de urgente para resolver na minha vida, sendo para minha família ou algo do tipo, eu acabo conseguindo parar no que tudo que eu estou fazendo e ajudar essas pessoas que eu amo. Entendeu? Então, essa maior questão que eu quero deixar para vocês, essa ostentação que, na verdade, que eu deixei claro para vocês desde o início desse vídeo, que isso depende muito de cada pessoa. Eu desfruto já faz mais de dois anos sobre essa liberdade financeira, geográfica e temporal. Se você não sabe o que é isso, a geográfica seria de trabalhar de qualquer lugar a temporal. É eu ter tempo de fazer o que eu quiser, quando eu quiser. E também a financeira, que eu acho que a maioria das pessoas buscam a sua liberdade financeira de ganhar bem e viver de uma forma um pouco melhor na vida. Então, eu gostaria de compartilhar com você que está começando agora dentro do marketing de afiliados e já entrou nesse nicho aí achando que vai ganhar muito dinheiro, que você vai ficar milionário. Sim, pode até ficar mesmo, sabe? Eu conheço muitas pessoas ficando milionárias com o marketing digital. Só que, pessoal, isso vai depender de cada pessoa, tá? Tem gente que foca nessa parte, tem gente que foca, por exemplo, no meu canal mesmo. Eu tenho o meu maior público, só um de pessoas que são pai de família ou uma pessoa que está desempregada e procura alguma coisa pela internet, né? Sendo ele renda extra ou até a mesma principal. E a maioria dessas pessoas aí, eles buscam de uma forma um pouco mais consciente, né? Não é aquelas pessoas que fazem um marketing agressivo, né? Que seria, por exemplo, mostrar o seu carrão, né? Na verdade, até umas coisas aí que eu deixo até meio jogado aí pra você, que tem gente que aluga carro e aluga casa, tá? Pra falar que está ostentando e falando que está ganhando muito. Mas, enfim, isso aí é uma outra questão. Mas, galera, é o seguinte, eu quero deixar claro pra vocês que essa questão de estar ostentando não é o meu perfil, tá? Eu não quero trazer algo que seja fora da realidade porque eu creio que esse negócio é algo que vai muito dar a realidade de cada um. Existem pessoas que, a média da maioria das pessoas que procuram aqui no canal e que eu comecei também a procurar no canal são coisas do tipo que eu buscava, pelo menos, ganhar bem pra ter uma vida tranquila, né? E essa é a minha maior liberdade que eu posso compartilhar com você. E essa é a minha vida, a minha maior ostentação que eu posso estar vivendo, sabe? E eu gostaria de compartilhar porque eu estou muito, mas muito feliz vivendo dessa forma. No começo, muitas pessoas acabaram tirando sarro, debochando a minha cara, né? Falando, ah, esse negócio não dá certo, você está iludindo, aí você está se iludindo, você vai acabar ficando sem dinheiro, vai procurar um emprego, vai fazer um concurso público, algo do tipo. E eu acreditava muito nos meus sonhos. E eu falei, cara, eu vou lutar por ele e eu vou conseguir. Hoje eu posso falar 100% que eu trabalho 100% pela internet, tá? Eu não vou falar pra você quanto que eu ganho, assim, quanto que eu, ah, fatoro por mês, porque conheço pessoas que só falam isso toda hora no vídeo, ah, eu ganho, sei lá, 50 mil, 100 mil e tal, só pra atrair mais público. Mas se você é uma pessoa que entende que pra ter resultados precisa trabalhar e você precisa repassar isso pras pessoas, se você queira trabalhar no nicho de ganhar dinheiro pela internet, não apenas, digamos, iludindo essas pessoas que pensam que ganhar dinheiro pela internet é fácil. Eu conheço histórias de pessoas que fazem esse marketing um pouco mais agressivo e depois recebe uma alta taxa de reembolso e também, de certa forma, uma crítica muito forte, porque as pessoas vão até elas e falam assim, ó, cara, você me prometeu esse tal negócio, você falou que eu ia ganhar em tantos meses, em um mês às vezes até, né, sem trabalhar, na verdade, sei lá, qual tipo de marketing que as pessoas fazem. Mas eu quero deixar pra vocês que a realidade é, o marketing de afiliados é uma forma de você trabalhar sério e trabalhar realmente de verdade. E você que busca alguma coisa de ostentação, infelizmente o meu canal, ele não é voltado pra que você busque ostentação, ah, se eu quero comprar uma Lamborghini, algo do tipo. Apesar de que é possível também você ganhar muito dinheiro e possivelmente você comprar uma futura Lamborghini, quem sabe, mas na verdade o meu foco não é apenas iludir as pessoas, mas sim trazer dentro da realidade delas, falar, tá, o que você precisa fazer pra você começar a ganhar dinheiro pela internet. E depois assim eu consigo passar uma real oportunidade para ela, né, se ela vai fazer um treinamento, se ela vai fazer, sei lá, primeiro ela vê um vídeo aqui no meu canal pra entender um pouco mais sobre marketing de afiliados. Então assim, eu vejo primeiro a realidade da pessoa pra depois orientar o que ela deve fazer pra trabalhar pela internet. Então até mesmo uma das coisas que eu faço aqui no meu canal, que eu fiz na verdade, seria lançar o meu treinamento. Muitas pessoas pediram pra lançar o meu treinamento pela internet, trabalhar pela internet, e depois eu peguei e falei, cara, eu demorei muito tempo, demorei, eu posterguei, falei, não, não vou lançar agora e tal, e eu acabei agora lançando, nesse ano aí, na metade desse ano eu acabei lançando, né. E eu, na verdade, o que eu fiz? Eu fiz um treinamento de alta qualidade e eu não estou cobrando um valor alto também, porque eu entro dentro da realidade de muitas pessoas, sabe, e eu era uma dessas pessoas também que não tinha muito dinheiro pra investir, apesar de que o meu primeiro treinamento eu investi alto, na verdade, quase 500 reais aí, mas eu sei que posso dar mais gastando menos, entendeu? Então muitas pessoas acham que pra poder ter muitos resultados na internet, ter que pagar um curso aí de 500 a 1.000 a 4.000 reais aí pela internet, pra começar a entender e ganhar muito dinheiro pela internet, mas na verdade, galera, muitas dicas são dadas gratuitamente aqui no meu canal, mas também, se você quer algo mais passo a passo, pra entender um pouco mais esse processo, aí eu criei o meu treinamento pra ensinar passo a passo, pra você começar a ter resultados na internet. Então, pessoal, eu quero deixar muito claro pra vocês que o meu trabalho, pra ajudar essas pessoas na internet, ajudar você também que está começando a trabalhar pela internet, é que a minha ostentação seria a própria liberdade, seria ver pessoas conquistando a sua liberdade através do marketing digital, e quem sabe futuramente ele começar a criar o seu produto, quem sabe começar a trabalhar como produtor, e assim ele conquistar muita grana futuramente, mas de primeira, ela tem que saber que as coisas não são como muitos dizem que são, tá ok? Então eu quero deixar esse vídeo aí falando sobre a minha ostentação, né? A minha ostentação, na verdade, seria a minha liberdade. Cara, eu não troco a minha liberdade por nada, tem pessoas aí que já me propuseram aí emprego aí, que vai ganhar o mesmo valor, digamos assim, do que eu ganho, eu recusei, falei assim, não, não vou querer trabalhar, né? Pessoas aí me encontram pra fazer parcerias e tudo mais, só que falei, cara, eu não quero porque isso vai me prender, né? E eu não quero estar preso a nada, eu quero apenas trabalhar no meu tempo, trabalhar com a qualidade de vida que eu conquistei, e a liberdade financeira também. Então, galera, eu quero deixar esse recado pra você, se você, sei lá, é uma dessas pessoas que pensou que o marketing digital seria ganhos fáceis, ganhos rápidos aí, infelizmente eu quero deixar pra você aí, né, essa notícia, ou felizmente, sei lá, né, porque eu acho felizmente, porque estou te alertando, né, de que isso não é verdade, tá? Muitas pessoas estão se iludindo com isso, e cuidado, tá, galera, com muitos gurus aí da internet, que estão começando a trabalhar, e estão falando que estão ganhando muito dinheiro, ouvi histórias aí que tem pessoas alugando muitos carros aí, de alto luxo, só pra falar que tem esse carro aí, mas, pessoal, eu quero deixar essa minha opinião sobre a ostentação dentro do marketing digital. Galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí, se você gostou realmente, deixa seu like aí, porque isso ajuda muito também, e se você tem alguma opinião sobre isso, a questão de ostentação aí pela internet, deixa aí nos comentários aí o que você acha sobre o marketing digital e essas pessoas aí, ou essas outras pessoas que estão chegando também na internet e querem ganhar muito dinheiro pra internet, de uma forma muito fácil, milagrosa, né, sem trabalhar também, mas deixa seus comentários aí na descrição aí, nos comentários, na verdade, pra eu saber sobre a sua opinião também sobre isso. Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau.